Antes de sabermos falar, é importantíssimo sabermos ouvir. O ouvir talvez seja mais importante do que o falar. Até porque quem não ouve, não fala. Aquelas pessoas que têm deficiência, as pessoas chamam de mudo e surdo, na verdade não são mudo, não tem problema nenhum na fala, na língua deles. O problema está porque eles não conseguem ouvir. Então, quando eles não conseguem ouvir, então eles não conseguem falar. Então, para falarmos bem, temos que ouvir bem. Assim está na ciência. Se vocês souberem me ouvir, se vocês me ouvirem direitinho, vocês comerão o melhor desta terra. Assim diz Deus. Isto é uma fantasia ou uma realidade? Será que Deus está brincando com nós? Será que Ele está inventando coisas? Não, Deus quer que você coma o melhor desta terra. Deus quer que você coma o melhor desta terra. Sim, quem vai comer o melhor da terra não é o tapuru. Quem vai comer o melhor do Brasil não é o estrangeiro. Quem vai comer o melhor do Brasil é você. Vamos ouvir Deus. Porque, às vezes, a gente pensa que sabe ouvir. É. Mas não sabemos. Então, humildemente falando, é necessário pedirmos a Deus, Deus me ensina a te ouvir. Me ensina, como diz aquela canção, me ensina. Porque, geralmente, existe um problema na audição chamado distorção cognitiva. A distorção cognitiva é aquilo que você fala feijão e o cara entende arroz. É. Ou aquilo, tem pessoas que só entendem aquilo que eles querem entender. Então, aquilo que eles não querem entender, eles não ouvem, não escutam. É. Isso acontece com a anorexia. A mulher que tem, principalmente mulher, mas tem homem também, mas é mais raro. Quem é anorexa, ela não escuta você dizer que ela está magra. Ela não vai escutar nunca quando alguém disser que ela está magra, bonita. Mas se alguém disser que ela está gorda, mesmo que ela tenha 40 quilos, e aí ela para de comer. Por quê? A distorção cognitiva é aquela distorção que você coloca a sua audição só para o que você quer. Você só escuta o que você quer. Nisto, a pessoa anda torto. Você está me entendendo? O narcisista tem essa distorção cognitiva. O narcisista, ele se acha gostoso, maravilhoso, o centro do mundo. Então, se você corrigir o narcisista, ele não vai te ouvir. É. Então, por isso que Deus falou, se você me ouvir, se você abrir a porta do teu coração, se você souber me ouvir, eu faço você comer o melhor dessa terra. Por quê? Porque se a gente escutar nós mesmos, a gente vai andando torto. A gente não vai sendo corrigido. Deus quer que a gente ande corrigido. Então, Deus vai corrigindo nós e vamos prosperando automaticamente. Por isso que tem pessoas que acontecem coisas ruins na vida dela. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pá, 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 pá. Que danhada é isso? Fica repetindo as coisas. Não é porque esta pessoa, se você for olhar lá no fundo do âmago, ela sempre repete as mesmas atitudes. Por quê? Só escuta o que elas querem. E quando elas não querem, elas não escutam ninguém. Elas escutam só elas mesmas. E isso é uma bomba-la-bomba. Bomba-la-bomba. Bomba-bomba-bomba. Todos que vêm sobre esta terra, eles têm que ser corrigidos. Você quer destruir uma menina? Quer destruir um menino? Deixa ele sem correção. E aí ele vai no giro da venta, vai no giro da venta, vai no giro da venta. Daqui a pouco está nas drogas, na prostituição, na lasqueira. Porque ele não escuta ninguém. Não escuta ninguém. Temos que ter cuidado de não escutar pessoas erradas. Certo. Porém, a pessoa que não escuta ninguém, que não escuta a parte positiva e negativa, ela não pondera. A balança dela é só para um lado. É. E se a balança for só para um lado e a direção só para um lado, você vai chegar aonde? Você fica em círculo. Se a direção do seu carro for só para um lado, você fica circulando, circulando, circulando. Então, por isso que Deus falou, se você souber me ouvir, eu te prospero. Eu sei que o Deus é da prosperidade. E se em alguma coisa eu não sou próspero, a culpa é minha. Escreva aí, por favor. Eu estou dizendo isso e eu assino embaixo o Jóius de Assis. O nosso Deus que nós servimos, Ele é o Deus que faz uma semente virar trezentas. O pé de milho, uma semente de milho vira trezentas, oitocentas. Eu sei que o meu Deus é o Deus de toda prosperidade. E se em alguma coisa ou de alguma forma eu não sou próspero, a culpa não é de Deus, é minha. Não é de Deus, é minha. A gente não escuta. Eu me lembro de uma fazenda que eu fui visitar e essa fazenda tinha cinco quilômetros de água. E o dono da fazenda reclamava muito porque tinha muita água. A terra era muito boa para maracujá e para outras frutas. Então eu disse para ele, vamos plantar maracujá? Não. Vamos criar peixe cinco quilômetros de água, é muita água doce? Não. Eu te ajudo, eu faço as gaiolas de peixe com cano? Não. Então, o que você quer da vida? Eu quero sofrer. Só faltou ele dizer isso. Por quê? Se você não reage contra algo, então não adianta reclamar deste algo. Quem é que está me entendendo? Se a gente gera só saída e não gera entrada, a falência é inédita. A gente, o mar não seca porque entra água toda hora. Então, passei meses lá falando com a família dele, com ele, com os filhos. ofereci para fazer o projeto de coco. Coco não quis coco. Maracujá não quis maracujá. Peixe, cinco quilômetros de água, é muita água, não quis peixe. Então, o que fazer? Reclamar e pagar as dívidas. Então, a questão é precisamos aprender a ouvir, a começar de mim. Quando Deus quer libertar, Ele quer libertar primeiro nós. A gente sempre fala nos outros. Né? É. É, não queria nada com nada, está certíssimo. Então, preste atenção. É. Então, Deus, Ele fala, mas nem sempre nós ouve. Ouça, menina, ouva, 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 ó Deus, o meu clamor, atende, ó Senhor, a minha oração. Se você saber me ouvir, você vai comer o melhor desta terra. Eu peço a Deus que me ensine a ouvir Ele. Neste mundo tão cheio de contradição, me ensina a te ouvir, Senhor. Em todos os aspectos, um conselho me ensina a identificar as dicas que o mundo dá. E um dia eu andando no centro da cidade, bem tranquilo, laralil, 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 De repente, eu vi um cara atrás do posto e o cara atrás do posto fazia, olha a cara do cara, olha, eu digo, achei que esse leso. É, e ele, na época, que era o banco real, tinha um banco de lado e o cara escondido atrás do posto e ele botava a cabeça e dizia, e eu, olha, como nós é tolo, é, aí o cara se escondeu atrás do posto, aí eu fiquei, não tinha ninguém na calçada, ó, é o abestalhado, aí eu digo, ele apontou para o banco e eu vou olhar, aí eu cheguei lá do banco real e danei a carona no vidro, assim, quando eu danei a carona no vidro, meu amigo, tinha uns cinco caras com metralhadora dentro do banco assaltando o banco, olha, aí eu olhei assim, um assalto, aí quando eu virei, quando eu virei o corpo, tinha um baixinho desse tamanho, com uma pistola na minha cara, assim, ó, foi, vire, é, eu não me caguei não, porque eu já tinha cagado, aí, quando eu virei assim, o cara estava com uma pistola nove milímetros na minha cara, assim, ó, epa, aí o que eu ia fazer, o que eu ia fazer, velho, eu olhei para ele, olha, que eu fiquei com medo dele conhecer, que eu conheci, entendeu, ou não entendeu, epa, e aí, quando eu virei, o baixinho, olhei o baixinho, um metro e cinquenta, com uma pistola, mesmo na minha cara, assim, aí eu olhei para ele, e falei, bom dia, meu amigo, eu não, eu não sabia o que eu ia fazer, aí eu dei bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo, e ele, tudo bem, e eu saí andando, eu saí andando, eu saí andando, vai, anda, anda, epa, anda, epa, anda, eu arrumo uma brecha, arrumo uma brecha, arrumei uma brecha, que tem um beco lá, aí de repente, os caras saíram, pã, pã, tibu, tibu, aqueles tiros de escopeta, era ele dando tiro para cima, dando tiro em transformador, nas redes elétricas, olha, que eles saem atirando, para todo mundo correr, puxando os sacos de dinheiro, eu encontrei um buraco, assim, uma brecha, meu amigo, eu entrei, o senhor estava cagado, não, eu pensei que era o peito, mas não era, epa, olha, mas o cara me avisou, o cara atrás do posto, ele me avisou várias vezes, mas, uuuh, uuuh, né, é, aí eu, bem, quando eu virei as costas, estava o baixinho sem máscara, que aí eu fiquei com medo dele, me reconhecer, dele saber que eu sabia, entendeu, conhecia alguma coisa, ou cismar, eu não sei o que que eu fiz, eu só sei que eu olhei para ele, e falei, bom dia, e saí, e saí, cagando, epa, era um jumento, era, ai, ai, minhas costas, ai, ui, ai, ui, é, vem, Maria, arruma um buraco para eu entrar, ai, 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 eu com medo dele dar um tiro nas minhas costas, né, é, epa, entrei num buraco, pronto, ai saiu um bocado de cara, ai a caminhonete encostou, ai botaram cinco, foi seis, sacos de dinheiro em cima, e os caras, mas pensa num som bonito de escopeta, e a bicha cospe fogo mesmo, a escopeta cospe fogo mesmo, e eu olhando pelo buraco, da brecha, é, e ele, e ele, ele tem um bocado em carro, ai eles foram embora, foram embora, dobraram o próximo, a Caixa Econômica Federal, e desceram e foram para o sertão, foram embora os caras, foram atirando, né, o baixinho não, o baixinho era quente, não usava nem máscara, é, e aí, ui, ui, é, depois de umas meia hora, com as pernas tremendo, eu saí, ai depois, depois de uns 20 minutos, foi que chegou a PM, a PM é sabida, a PM não ia bater de frente com ele, eles não, que ali tinha muita gente, foi no centro da cidade, velho, tinha muita gente, se a PM batesse de frente ali, ia ser, gente morta para tudo quanto é canto, por isso que eu digo, as vezes a gente critica muito a PM, mas eles são sabidos, é, quando foi uns 20 minutos depois, lá vem a PM, cheio de carro, lotado de policial, também tudo armado até os dentes, para onde desceram, para onde desceram, os caras, para ali, para ali, para ali, foi para o sertão, foi para o sertão, vamos atrás, pronto, não sei se pegaram, acho que pegaram não, não é, é, então, eu não identifiquei, foi o aviso, não é, eu não identifiquei, o aviso, então, se você souber, ouvir Deus, aí Deus, se revela numa criança, é, Deus se revela numa criança, Deus se revela, numa mulher, Deus se revela, num homem, Deus se revela, num pregador, Deus se revela, num bêbado, Deus se revela, em qualquer pessoa, para te orientar, temos que, é, abrir os buracos, abrir os buracos, abre os buracos do ouvido, para ouvir Deus, aí você vai prosperar, vai prosperar no amor, vai prosperar nas finanças, é, e teve uma outra ocasião, que eu ouvi Deus, eu ia para a casa de Gilene Feitosa, lá em Santa Cruz do Capibaribe, é uma pessoa muito querida, nossa, do nosso coração, Santa Cruz do Capibaribe, e aí, eu mando um abraço para ela, e para toda a família, pegamos o, 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 oitenta, o Costa fazia, Mas depois de 100, 110, ele não fazia mais Aí o meu filho na época tinha 7 anos Aí Petro disse, papai, desce Porque tem um barulho aqui no pneu traseiro Eu disse, eu vi Mas depois de 100, o barulho para Aí eu botava 100, 110 Olha Aí ele disse, papai, é melhor o senhor descer e ver que barulho é esse Aí eu disse, olhei o pneu Mais ou menos novo Não tem nada não E eu continuei, até 70, 80 Eu disse, tá bom, 120 Parava o barulho Aí Petro disse, papai, desça e olhe o pneu direito O guri com 7 anos Era Deus usando o guri Era Deus usando o guri Quando eu cheguei em uma cidade Depois de Barra de Santana Aí eu disse, tá bom Encostei o carro Eu disse, meio com raiva Eu já olhei essa bosta Ah, já olhei Mas quando eu olhei, eu botei a mão, gente Tinha um bucho no pneu Tamanho de uma laranja Eu digo, eita pila É, o pneu pelo lado de dentro Ele criou um bucho Ficou um bucho assim, como se fosse uma laranja Olha Olha E aí Eu disse, rapaz, vamos bem devagarzinho Eu me assustei porque ficou um bucho tamanho de uma laranja Olha, olha, olha É, quando eu cheguei na primeira cidade Depois do Barra de Santana Que é a cidade de Esqueci o nome É, quando eu cheguei perto da borracharia O pneu Pá Meu Deus do céu, véi E eu, para me livrar do barulho Eu botava 120, 100 Porque com 120 e 100 não fazia o barulho Se essa bomba explodisse eu com 100 A gente estava tudo ferrado É, era Que o pneu traseiro é pior do que o pneu dianteiro Quando estoura É, quando eu cheguei na cidadezinha vizinha A Barra de Santana É Devagarzinho Aí o asfalto muito quente Aquela região quando Agora está chovendo, está geladinha Mas quando faz calor, meu amigo Você assa um ovo no asfalto Aí eu falei Pá Parecia um tiro Pá, brará, 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 brará Aí a gente chegou no borracheiro Aí o borracheiro disse Ih, rapaz Era um bucho que fez Pelo lado de fora Ninguém via Por dentro estourou Ele disse Se esse pneu não preste mais não Pode jogar mal Aí nem conserta mais Explodiu quase um palmo É Olha Aí Eu disse Bota o estepe e eu vou-me embora para Santa Cruz Aí ele botou o estepe Obrigado Deus usou quem? Deus usou Petros Ó meu pai Muito obrigado por ter ouvido meu filho Deus falou na boca do meu filho Quem que está entendendo? Seu não Seu não Seu não é meu gatilho Ele é tão sabido Então Gente Bota isso na tua cabeça Eu tenho que colocar na minha cabeça também Coloquemos nós nas nossas cabeças Viu Esse cara está falando bonito demais Se você quiser prosperar E eu também Temos que saber ouvir Deus É E podemos pedir Me ensina a te ouvir Uma criança Olha Uma criança Né É Até hoje ele tem esses negócios Quando ele cisma com o negócio Ele É E eu fiquei graças a Deus Então eu fui e voltei Com o pneu estepe Nem baixou nem nada Mas eu estava fazendo totalmente errado E quando Ia até 80 O pneu fazia Blá 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 Mas depois de 100 Não fazia mais Olha Olha o risco que eu estava correndo Hã? Olha o risco Então Aprenda a ouvir Aprenda a ouvir Deus fala através de um passarinho Deus fala Né Através É De De tudo É só a gente aprender a ouvir Eu estava num sítio Aí tinha uma senhorinha conversando Conversando com um bocado de gente Aí eu Vem cá pastor Vamos contar aqui um Um sonho A gente se afastou um pouquinho Aí de repente tinha um lambu Eu não sei se você conhece lambu É um tipo de rolinha Um lambu Aí a velha olhou pra mim e disse Vamos aproximar mais da casa Sabe o que era? Um gato do mato E o gato do mato tinha que atacar nós Mas o lambu avisou Tem um gato do mato aí Tudo avisa e dá sinal Dá uma olhadinha no nosso canal Tudo avisa e dá sinal Tudo avisa e dá sinal É Deus fala através de sonhos É Deus fala através da Bíblia Deus usa a mulher Deus usa o homem É Então Diga assim comigo Abra sua mão E diga Deus Por que abrir a mão? É o sinal que sua alma está aberta Abra sua mão e diga Deus Me ensina A te ouvir Assim Iremos prosperar Iremos conseguir muitas coisas Porque Deus Ele sempre fala Para o nosso bem É como o pai Que fala Um pai bom, né? Que fala sempre para o bem Deus fala sempre para o seu bem Deus usa Quem ele quer É Deus usa Até um bêbado O cara Cachaceiro mesmo Caído Eu já vi Tanto bêbado ser usado por Deus Tanto bêbado Ser usado por Deus É Deus usa quem quer E na hora que ele quiser É Na hora que ele quiser Quem ele Na hora que puder Ele usa É Ele usa até O mal Para te proteger É Você já viveu o mal para você Aí Deus libera um outro mal Para que o mal se lasca Com o mal lá E você seja livre Escuta Deus Eu quero te ouvir Eu quero te ouvir É Será que tem um hino na arpa cristã Sobre ouvir Deus? Né? Fala Jesus Querido Fala Fala Jesus Querido Ó Vou cantar esse hino para você hoje Tá? E para mim também Eu preciso Aprender a ouvir Deus É Fala Fala Jesus Querido Fala-me hoje sim Falar com tua bondade Fica ao pé de mim Meu coração aberto está Pra tua voz ouvir Enche-me de louvores E gozo pra te servir Fala-me suavemente Falar com muito amor Vencer dor para sempre Livre-te-ei de pôr Fala-me cada dia Sempre em eterno tom Ouvir tua voz Eu quero E neste mesmo som Para os teus filhos Fala E no caminho bom Pela bondade os guia A pedir o santo dom Quererão consagrar-se Pra sua vida dar Obedecendo a Cristo E com fervor amar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencer dor para sempre Livre-te-ei de pôr Fala-me cada dia Sempre em eterno tom Ouvir tua voz Eu quero E neste mesmo som Como no tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me tua vontade Tua santa greia Deixa-me gloriar-te Quero a ti louvar Cantando alegremente E sempre te honrar Agora Fala-me cada dia Sempre em eterno tom Ouvir tua voz Eu quero E neste mesmo som Fala-me suavemente Fala com muito amor Fala Jesus Fala Fala meu pai Eu quero saber Te ouvir Tá? Eu quero ouvir Deus Deus Tira a cera do meu ouvido Tá? Cera espiritual Em nome de Jesus Tende misericórdia de mim Em nome do pai Do filho E do espírito Santo de Deus Em nome do pai Do filho E do espírito Santo de Deus Amém